Lá no campo cantava o grilhinho, grilh grilh no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 que eu sou pobrezinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh grilh no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 que eu sou pobrezinho Saia verde, saia verde, saia verde aos quadrados Eu gosto de ti menina, quero ser o teu namorado Saia verde, saia verde, saia verde às bolinhas Eu gosto de ti menina, meu bem tu há de ser minha Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 que eu sou pobrezinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilhinho, grilh 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 que eu sou pobrezinho Ai, Rosita, Rosita do meio, anda bem comigo molhar o santaio, o santaio, santaio, cebada, anda bem, Rosita, minha namorada. Ai, Rosita, Rosita do meio, anda bem comigo molhar o santaio, o santaio, santaio, cebada, anda bem, Rosita, minha namorada. Saia verde, saia verde, saia verde aos quadrados Eu gosto de ti menina, quero ser o teu namorado Saia verde, saia verde, saia verde às bolinhas Os teus olhos são tão lindos, meu bem, tu há de ser minha Lá no campo cantava, oh grilinho, grigri, grigri no seu buraquinho Lá no campo cantava, oh grilinho, grigri, grigri, que eu sou pobrezinho Ai, Rosita, Rosita do Maio Anda, vem comigo malhar o santaio O santaio, santaio, cevada Anda, vem, Rosita, minha namorada Ai, Rosita, Rosita do Maio Anda, vem comigo malhar o santaio O santaio, santaio, cevada Anda, vem, Rosita, minha namorada Saia verde, saia verde, saia verde aos quadrados Eu gosto de ti menina, quero ser o teu namorado Saia verde, saia verde, saia verde às bolinhas Os teus olhos são tão lindos, meu bem, tu há de ser minha Ai, Rosita, Rosita do Maio Anda, vem comigo malhar o santaio O santaio, santaio, cevada Anda, vem, Rosita, minha namorada Lá no campo cantava o grilinho Grigri, grigri, no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilinho Grigri, grigri, que eu sou pobrezinho Lá no campo cantava o grilinho Grigri, grigri, no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilinho Grigri, grigri, que eu sou pobrezinho Lá no campo cantava o grilinho Grigri, grigri, no seu buraquinho Lá no campo cantava o grilinho Só mais um beijo te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Não perdo que desperta atenção Um ato mais forte no meu coração E o perfume que eu te dei Faz-me lembrar quando te beijei E desde então paro de pensar Como era bom outra vez beijar Esses teus lábios de fogo e mel Me deslizaram pela minha pele Só descobri que me apaixonei Primeira vez que te beijei Mas só um beijo é muito pouco Para um amor assim tão louco Só mais um beijo eu te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo quero meu amor Só mais um beijo dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não sei se estou louco para te beijar Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, dá-me por favor Só mais um beijo, quero o meu amor Só mais um beijo, quero o meu amor Onde tem o arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado, sem querer você Onde um sonho colorido, mora atrás do monte Quero te levar comigo, quase a noite a ser Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, churru, churru, chocolate é o meu coração Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, churru, 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 chocolate é o meu coração Vi uma casinha triste, só pra ti, somente Você vai me esperar, e quase a noite a ser Diga que você será um leque doce leite Só você tomar cuidado, pra não derreter Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, churru, churru, chocolate é o meu coração Onde tem o arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado, sem querer você Onde um sonho colorido, mora atrás do monte Quero te levar comigo, quase a noite a ser Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, churru, churru, chocolate é o meu coração Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, churru, churru, chocolate é o meu coração E uma casinha triste Só pra ti somente Você vai me esperar E quase anoitecer Diga que você será Legu doce leite Só você tomar cuidado Pra não derreter Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate e o amor é feito De chocolate, chocolate É o meu coração Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate e o amor é feito De chocolate, chocolate É o meu coração Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate e o amor é feito De chocolate, de chuchu Chocolate é o meu coração Vou-te mostrar que é de chocolate De chocolate e o amor é feito De chocolate, chocolate É o meu coração De chocolate e o amor é feito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto